Sagitário horóscopo do dia para ele para ela do signo de Sagitário Aventureiro e sim pessoas nascidas sob o signo de Sagitário tem uma mente ampla e são capazes de mudar sua perspectiva com facilidade até encontrar a versão correia das palavras eventos ou razões que desejam examinar vem comigo Sagitário meu ser de luz horóscopo do dia a lua avança na sua casa 8 e troca likes com Marte favorecendo seus interesses e suas conquistas mas o sol treta com Urano e revela instabilidade em seus contatos sobretudo contatos profissionais com forças antagônicas a doando em seu horóscopo o momento pede sabedoria para aproveitar as boas vibes e paciência para lidar com contratempos a sua intuição estará muito mais forte pode indicar os melhores caminhos para você ampliar sua produtividade seus ganhos só não convém forçar a barra para impor suas opiniões nem entrar em atrito com quem pensa ou age diferente do seu modo de ser e pensar Sagitário também será preciso maneirar as atividades para não sobrecarregar nem prejudicar seu bem-estar talvez seja o caso de fazer uns ajustes sobretudo para que as coisas fluam e dê certo para você hoje na relação a dois terá mais cumplicidade com o seu amor em momentos íntimos muito tempo sim vão ser vibrantes libido em alta em a lua também esquenta o lance com o crush e ativa a sua cedulência na paquera repetindo libido em alta para o pitch do dia 16 45 63 a cor para você é laranja inovação criatividade pensamentos positivos e ideias inovadoras Sagitário no meu ser de luz você sim é movimentado e vai carregar sempre suas energias se movimentando conversando e conhecendo novas pessoas lugares ou até mesmo com a pessoa amada independentes otimistas e sinceros são amigos que você quer para a vida inteira esse é o sagitariano pessoas amáveis e que sempre falam que pensa doa a quem doer Sagitário horóscopo do dia vem comigo meu ser de luz sua vida anda travada no amor quando você acha encontrou a pessoa sua amada ela some do nada no trabalho você tem dúvida se vai conseguir uma promoção um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego seu chefe só briga com você na vida familiar todo mundo é contra você em tudo que você fala você quer se conhecer melhor você quer destravar a sua vida vem falar comigo mapa astral apenas 29 e 90 boleto cartão ou transferência online por pix meu ser de luz comece 2021 da melhor maneira possível apenas esse mês 29 e 90 mapa astral vida amorosa familiar e trabalho eu ajudo você a se conhecer melhor o que inclui o mapa astral inclui a interpretação completa mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira amorosa sexo e família o gráfico com a força de cada signo seu mapa porque às vezes você fala que é uma coisa mas na verdade é totalmente outra você é um ariano mas é calmo evita brigas evita confronto e a paciente você é um canceriano mas você não quer nem saber de família você quer saber de amor próprio isso eu falo para você no seu mapa e também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor no trabalho na vida amorosa tem algo muito travando eu vou te falar no seu mapa passo a passo apenas 29 e 90 só até o final do mês essa promoção ninguém faz se descubra se conheça melhor menos de um real por dia você pode se conhecer melhor boleto cartão ou transferência para a sua vida online por pics meu ser de luz vem comigo horóscopo do dia seu valor é definido por deus não por pessoas fale por você mesmo eu permito eu aceito eu recebo deus na minha vida eu permito eu aceito recebo tudo que deus pode me dar eu sou uma pessoa abençoada estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar eu sou uma pessoa abençoada eu sou uma vencedora que quem você ama te ama em dobro obrigado meu ser de luz quer se conhecer melhor faça seu mapa astral promoção somente esse mês para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o e aí com aquele beijo de abençoado e eu fui e aí 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 e aí